Olá, queridos, como você está? Tudo bem? Hoje, nossa vigésima segunda devocional da nossa campanha. O tema hoje é Sendo Exemplos Uns com os Outros. O versículo bíblico nos diz o seguinte, Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem o que vive de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Em cima desta passagem bíblica, nós entendemos que o crescimento espiritual não acontece apenas através da leitura bíblica e da oração. Nós precisamos uns dos outros para amadurecer e desenvolver o caráter de Cristo. O isolamento não nos leva à semelhança de Jesus. São os relacionamentos que nos moldam e nos ensinam lições valiosas sobre a vida cristã. Em um mundo cheio de desafios, as pessoas precisam de modelos que demonstrem como amar o conje, criar os filhos, conduzir negócios com integridade e resolver conflitos de maneira pacífica. Essas lições são aprendidas através do exemplo de outros cristãos que vivem sua fé de maneira autêntica. E nós, na Cibapa, vivemos isso compartilhando a nossa vida em pequenos grupos. Por isso, eu quero levar você a pensar sobre quem são as pessoas em sua vida que podem servir como modelos e discipuladores em sua jornada espiritual. Busque a companhia de cristãos maduros que possam te inspirar e te guiar e você vai encontrar essas pessoas dentro da sua comunidade. A quem você pode servir de modelo? Seja intencional em viver sua fé de maneira exemplar para que outros possam aprender com você e serem encorajados a seguir a Cristo. Que Deus nos ajude a darmos e recebermos esse tipo de contribuição. Vamos orar? Senhor, coloca em minha vida e na vida do teu servo pessoas que possam nos inspirar e nos guiar em nosso crescimento espiritual. Que eu também seja um exemplo positivo para outros, refletindo o teu amor e a tua verdade em minhas palavras e ações. E assim também seja como o teu servo. Agora, nosso compromisso de orar pela cidade, pedimos que o Senhor abençoe os profissionais da área de assistência social em Palmas. Que eles sejam instrumentos de compaixão e cuidado, atendendo as necessidades dos mais vulneráveis que precisam de misericórdia. Que nessas eleições nós elejamos homens que tenham mente e coração cristã e que estejam comprometidos com a pauta de servir ao próximo como mandato que recebeu por meio do voto que exerceremos para a eleição destas autoridades. Abençoa o futuro gestor de Palmas e também os vereadores. Em nome de Jesus. Amém. Abençoa a ação Abençoa the a a a a a Tchau, tchau.